Fui visita a meu sertão Chegando em casa encontrei uma civilização Em uma mesa bonita, tinha uma televisão De tanta saudade e choro No lugar do oratório, que mãe fazia oração Não achei um lampeão, que pai a noite assinia A lata de querosene e ferruja de vazia É de cor da coração, desprezar o lampeão Por causa da energia Um pote de água fria, trocar o por geladeira Não tem aquele gostinho, da rafinha da miqueira Água é trazida de carro, sumiu um pote de barro Feito por mão da louceira Não achei mais a chaleira Que mãe fazia o café E nem o chifre do boi Que pai bota por rapé Hoje tudo não tá mudado O povo civilizado Se vê não sabe o que é Não se vê mais o trupé Os borros nos cabuleiros Nem o chiado do rei Pra morros andar ligeiro Essa é a pura verdade Hoje só resta a saudade O coração do vaqueiro Tchê tchê meu vaqueiro Tchê 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 tch